Não é segredo pro pessoal que existem vários mods no GTA V e um desses mods é o mod de mar seco E esse mod já foi muito utilizado pela galera pra explorar muita coisa ali no oceano Porém no vídeo de hoje a ideia aqui não é explorar o oceano com o mod de mar seco E sim fazer alguns testes no jogo em algumas missões em que a gente tem que passar pelo oceano Ou fazer algumas coisas lá dentro pra ver o que que acontece Se o jogo crasha, se dá problema, se a gente consegue completar as missões de outra forma E como ficam essas missões Então você que conhece aqui o canal, já deixa logo aquele like brabo já no início do vídeo pra já dar aquela moral Se você não é inscrito, já se inscreve aí também E se você já é inscrito, comenta aí embaixo o que que você achou desse vídeo, demorou? Então, vamos lá! Pra começar vamos testar com uma missão que não faz parte da história principal do jogo Vamos testar com o triátilo Porque o triátilo a gente vai ter que ir correndo, vai ter que ir de bike, ter que ir nadando E esse aqui a gente já começa nadando Na verdade eu acho que todos a gente já começa nadando Então eu iniciei aqui com o Michael pra ver o que acontecia Pra ver se os caras iam nadar assim, tipo voando né Porque as vezes acontecem uns bugs estranhos, vocês vão ver nesse vídeo E não, na verdade todos eles passam correndo mesmo Só que eles se engancham ali nos corais né Depois de um tempo nos corais, eles vão correndo pra um lado, correndo pro outro ali Vai ficando um bagulho ali meio estranho Aí eles acabam desbugando, saindo ali do meio dos corais e conseguem correr normalmente né Pela parte livre Mas se você tiver em uma parte com muita vegetação Fica quase impossível os NPCs chegarem até você É um bagulho assim bem, bem doido mesmo A garotinha do papai Pra quem não tá lembrado nessa missão A gente vai até o pier de Los Santos andando de bike lá com o Jimmy né A gente só anda de bike ali na parte da praia E o Jimmy acaba dedurando a Tracy dizendo que ela tá lá rebolando a popota lá pra uns maluquinhos que trabalha na indústria de porn e etc Depois disso que acaba acontecendo é que a gente acaba arrumando uma treta lá no meio do iate lá com o pessoal E a gente depois tem que fugir de lá com um jet ski e os cara vem atrás da gente Enfim, todo aquele rolo que quem zerou GTA V já conhece Dito isso então, eu coloquei o mod Marseco e vim tentar realizar essa missão A primeira coisa que eu estranhei pra caramba é que o iate tá literalmente flutuando Eu achei que ele estaria lá embaixo da água sabe Tipo, embaixo da água não né, falei errado Eu achei que ele estaria lá embaixo Tipo, na parte ali onde agora seria a superfície E não aonde ele seria como se tivesse água no jogo Porque realmente não tem água Então o barco ele tá realmente voando ali o iate Primeira coisa que eu fiz foi seguir o esquema que a gente faz na missão normal Que é já pegar, sair correndo e já pular lá embaixo Quando eu pulei, ao invés dele pular de ponta, ele já pulou, não abriu paraquedas Porque não deu tempo e acabou morrendo já de primeira Depois disso eu peguei aquela bikezinha e tentei ir de bike Só que aí quando eu cheguei lá perto do iate eu vi que eu não ia conseguir subir no iate Já que o iate tava voando literalmente né Então eu fui lá pra praia, fiz o código do helicóptero rapidão E fui de helicóptero lá pro iate Chegando no helicóptero, eu tive que ir bem na miúda Pra não alertar o pessoal do barco né Porque se você alertar a missão acaba fracassando Fui bem na miudinha desse lá na frente da Tracy E a cutscene não rolou Eu acho que a missão ela dá meio que uma bugada Se você acabar tirando a água de lá Então o que que eu fiz? Eu me matei três vezes pra ver se eu conseguia pelo menos pular a parte onde seria essa cutscene Pra ver o que aconteceria depois quando os carinhas supostamente viessem atrás de mim com a jet ski né Eu primeiro desceria com o Michael ali na jet ski e depois viria os caras atrás de mim Então eu queria saber o que que aconteceria nessa parte Daí, depois que eu apertei pra pular, o jogo não carregou mais Eu ainda iniciei essa missão umas três vezes pra tentar novamente Mas aí eu percebi que essa missão ela sempre cracha nessa parte Então não tem muito o que fazer Eu já desisti, parte logo pra próxima Vamos aqui já pro golpe da Mary Weather Esse golpe na versão de helicóptero né Que você vai de helicóptero e submarino Ela fica basicamente injogável Então não faz muito sentido eu mostrar aqui pra vocês Agora na versão cargueiro Ela já fica legal Na parte onde o Michael chega pra subir no navio Ele já chega ali num barco né Completamente sem água Só que o navio ele também tá flutuando Na mesma pegada do iate ali né E as cutscenes funcionam normalmente Diferente da outra que acabou crashando no meio da missão Além disso, depois que a gente termina de matar todos os guardas lá em cima né Onde o Michael ele vai voltar e pular na água Pra se esconder ali embaixo do mar Ele pula e acaba morrendo Então se você não tiver usando o mod de invencibilidade A missão vai fracassar na hora Só que não tem problema Você só aperta pra pular essa parte aí E já vai passar pra parte das explosões do navio Que é uma parte bem bacana Porque mesmo sem a água do oceano Ainda acontece o mesmo efeito da água né Fica os containers ali Quando eles viram né Do navio parece que tá meio que flutuando Ainda tem alguns efeitos de água ali Mesmo não tendo a água de verdade mesmo E você consegue procurar o sonar né Ali dentro do negócio De uma forma bem tranquila Que você pode ir correndo mesmo ali Entre os containers Que a missão não vai fracassar No final depois de você chegar até onde o sensor tá marcando E pegar o item que faltava Vai trocar pro Trevor E aí você só consegue finalizar a missão usando o mod no clipe Porque o submarino também não vai andar ali na parte da terra né Ele só andaria se tivesse água Mas mesmo assim fica um negócio bem bacana Agora partindo pra uma que eu já achei um pouquinho mais interessante Essa daqui eu já gostei mais Foi a missão leve turbulência Que é aquela missão lá onde a gente acaba roubando aquele avião gigante dentro do jogo No final dessa missão pra quem não tá lembrado Esse avião ele acaba caindo lá dentro do mar Álamo E aí como a gente tá com o mod sem água né Eu queria saber como é que ele se espatifa lá embaixo Porque depois ele fica quebrado lá embaixo De um jeito bem bonitinho E aí que eu vi que a Rockstar fez um serviço ali Vai lá Eu ia dizer meio porco Mas não é um serviço porco Eles fizeram um trampo deles normal Porque ninguém Eu acho que eles não imaginaram que alguém ia xeretar isso depois Com o mod mar seco Mas basicamente O avião quando ele cai lá Ele explode e desaparece Tipo do nada Some E aí depois Spawna um outro avião já quebrado do lado né Eu achava que aquele avião ali Que a gente vê caindo Ele cai e se arrebenta lá embaixo E para daquele jeito E na verdade não é isso que acontece Ele cai Some E depois brota outro lá Já naquele esqueminha que a gente acaba vendo lá Onde a gente consegue pegar as armas e tudo mais Que cai lá embaixo Uma outra missão que ficou muito boa Nesse esquema de mod mar seco Essa daqui eu gostei Porque ela não bugou Você consegue terminar ela de uma forma diferente Foi a missão Safari na quebrada Nessa missão tem aquela parte lá Onde a gente vai pegar as jet skis né E mano Essa daqui dá uns bugs muito doidos Quando você vai pegar os jet ski Se você sair do seu jet ski né Se você andar só um pouquinho ali nele né Só a parte ali da cutscene E sair e fizer por exemplo O código de uma moto Pegar uma moto lá para você ir Você consegue fazer aquela perseguição de moto A parte que fica mais estranha ainda É que o Lamar e o Trevor Basicamente O Lamar e o Trevor não né Os outros personagens Eles ficam já pré-programados né Para passar por ali Mesmo que não tenha água Então quando você vai passando ali de moto embaixo Você vai vendo eles voando em cima É um bagulho meio bizarro Uma outra alternativa da missão Safari na quebrada também É você ficar trocando de personagens Com o jet ski Porque quando você troca de personagem A máquina manda o personagem ali Por uma coordenada voando né Então dá para você ir Aí você anda um pouco com o Trevor Um pouco com o Franklin Um pouco com o Trevor Um pouco com o Franklin E você vai basicamente ir voando de jet ski mesmo né Toda hora você vai voar e vai cair Vai voar e vai cair Mas você consegue finalizar a missão tranquilamente Sem fracassar nem nada Já na missão descarrilado Eu me senti foi sacaneado velho Porque como eu coloquei o modo mar seco né Eu imaginei que nem existia mais água lá dentro praticamente Só que na parte lá da missão descarrilado Não está no mar né Você está meio que num riozinho Então só aquela parte ali da missão Um pedaço muito pequeno tem água O restante não tem água Mais para frente né Um pouco para trás e um pouco para frente Você não vai ter água Depois que você passa disso daqui A missão basicamente não fica funcional Porque quando você sai do riacho né Na verdade antes de você chegar no riacho E depois do riacho Você não consegue passar de barco né O barco ele cai ali Ele já não anda E você não pode sair do barco e ir andando Que nem a gente fez na missão safari na quebrada O que torna meio que inviável De finalizar essa missão Com o modo mar seco Agora que eu achei mais legal mesmo Foi aqui a do laboratório human Ou main Até hoje eu não sei pronunciar direito essa bagaça Para o laboratório main Eu tive que fazer uma parada meio bizarra né Porque assim ó Se você iniciar a missão direto Já sem água A missão vai fracassar Ela não vai rodar E se você apertar para pular ali O início da missão Ele já vai pular para depois da grade né E o que eu queria ver Era o que acontecia ali com o Steve Haines E com o Dave Norton Na hora que chega a partir de sair do barco né Se eles caíam diretão Se eles também iam sair boiando Nadando no nada Ou se a missão ia fracassar Ou eles iam continuar correndo Não sei Enfim Eu queria saber o que que acontecia Então eu iniciei essa missão com água Fui até o local Quando eu cheguei no local de descer Aí sim eu apertei para tirar a água Só que quando você aperta para tirar a água de uma vez O Steve Haines e o Dave Norton já caíam direto Eles já morriam Então eu tinha que ficar tirando e colocando a água Para os personagens irem caindo aos poucos Até estar quase no chão E eu remover a água completamente Quando isso deu certo Que eu tive que tentar umas quatro vezes para dar certo Aí a gente foi correndo até a grade lá O Steve Haines ou foi o Dave Deu uma bugada aqui Ou deu uma empurrada nele E a gente foi correndo até a grade lá Cara, mó brisa, velho Bagulho estranho da Pê Aí chegamos lá na parte da grade A parte da grade eu não sabia como é que ia rolar Só que aí rolou uma... Ele roda aquela parte ali como se tivesse água mesmo O Michael fica flutuando ali com o maçarico e tal E aí só depois que acaba a cutscene Que aí volta para a parte sem água E aí os personagens podem entrar correndo normalmente Depois deles entrarem correndo normalmente Eles vão travar ali nas turbinas, né? Tem três turbinas durante o percurso Que a gente acaba percorrendo ali embaixo do laboratório Aí nessas turbinas o esquema é para você passar o seguinte Você tem que pular e apertar bolinha, né? Porque é para o Michael se bater e cair lá embaixo E aí você continua correndo Automaticamente o jogo vai spawnar o Dave E o Steve Haines mais para frente E aí a missão vai rodar normal Quando você estiver quase chegando lá no laboratório, né? Aí do nada vai aparecer água E você vai subir lá naquela água Que tem dentro do laboratório rumen Então no mar mesmo não vai ter água Mas no laboratório vai ter Aí você vai vir assim da parte seca E já vai começar a subir na água Até os... Junto com os personagens até lá em cima Uma brisa doida da bexiga, velho Quando eu estava fazendo esses testes aqui Deu umas quatro crachadas aqui no jogo O jogo fechou do nada Aí eu fiquei gravando aqui testando várias vezes Para ver todas as possibilidades, né? Tudo que daria, tudo que não daria E etc, etc, etc Isso aqui é um estilo de vídeo diferente Do que eu costumo trazer aqui no canal Mas é mais uma curiosidade mesmo É tipo testes mesmo Para saber o que vocês acharam Se você curtiu esse estilo de vídeo Comenta aqui embaixo Que aí eu trago mais testes diferentes aí para vocês Talvez com mod de tsunami Como funcionam algumas missões Entre outras coisas O foco aqui do canal Vai continuar sendo vídeo sem mods, né? Porque eu gosto muito de ensinar coisas aí reais Mas testes com mods Eu acho que é coisas válidas Que dá para trazer aqui E divertir todo mundo, demorou? Até o próximo vídeo então Um abraço e falow!